Gianni Pittella, líder do grupo dos socialistas europeus, anunciou esta quarta-feira que se vai candidatar ao cargo de presidente do Parlamento Europeu. O italiano quer ser o substituto do alemão Martin Schulz, que sai agora para voltar à política nacional alemã, candidatando-se às eleições que se realizam no próximo outono. Os três presidentes das três principais instituições europeias não podem vir do Partido Popular. Um dos três deve ser entregue aos socialistas. Partindo desta base, vamos estudar as convergências possíveis e vamos trabalhar com as formações políticas que partilham das nossas ideias. A candidatura de Pittella pode pôr em causa a grande coligação entre sociais-democratas e democratas cristãos. Um acordo tácito entre as duas principais formações políticas prevê a partilha da presidência. O italiano não vai estar sozinho nesta corrida, deve enfrentar dois concorrentes do grupo liberal. O PPE só em dezembro deve anunciar o candidato. O correspondente da Euronews em Bruxelas lembra que, ao que tudo indica, houve intervenções muito fortes na reunião do grupo dos socialistas e os deputados mostraram-se unidos. Se não ficarem com a presidência do Parlamento Europeu, vão começar uma batalha política contra a direita no Parlamento, mas também fora, nas outras instituições europeias. ...e o parlamento belül, e azon kívül más uniós intézményekben is. Zsíros Sándor, Euronews, Brüsszel.